Fala galera, tudo bem? Galera, ó, cinemática, lançamento oblíquo, aula 24, fiz duas aulas pra lançamento oblíquo, hein? Então eu vou gravar 10 exercícios de lançamento oblíquo, vamos fazer com cuidado, tá legal? Então ó, vou pôr o exercício na sua tela pra você ler junto comigo, ó, dê uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, o exercício diz assim, caiu na Federal de Minas. Observe esta figura, tem um carinha aí todo estiloso, taraná, taraná, no skate, barbinha, óculos, coisa e tal. Jogou uma bolinha pra cima, no instante T1, o skate tá indo da esquerda pra direita da gente aí, né? E aí no instante T2, tem uns pontos marcados na figura, K, L e M, e ele fala algumas coisas, vamos continuar lendo. Daniel está andando skate em uma pista horizontal. No instante T1, ele lança uma bola que, do seu ponto de vista, sobe verticalmente. A bola sobe alguns metros e cai, enquanto Daniel continua a se mover em trajetória retilinear, com velocidade constante. No instante T2, a bola retorna à mesma altura de que foi lançada, despreze os efeitos da resistência do ar. Assim sendo, no instante T2, o ponto em que a bola estará mais provavelmente é... Opa, como é que é? Cara, ele jogou essa bolinha pra cima e ele pergunta, quando ela voltar, vai cair em que ponto? No K, no L e no M? Ou não dá pra saber? Ou qualquer um deles, como ele diz em uma das alternativas. Volta aqui pra luz que eu te explico. Volta aqui, galera. Para um observador de fora, isso aqui é um lançamento oblíquo. Para ele, isso é um lançamento vertical pra cima. Mas pra um observador de fora, é um lançamento oblíquo. Então, o tipo de lançamento depende do observador, claro. Porque o vetor velocidade, o movimento, tudo depende do observador. Olha só. Então, ele tá com um objeto aqui, ó. Daniel. Ele tá indo pra lá, com essa bolinha. Então, como ele tá com um skate com velocidade constante, pra ele, ele fez isso aqui. Ele lançou, voltou. Mas pra quem tá do lado de fora, é esse movimento aqui, ó. Gente, lançamento oblíquo, tá? Isso é um lançamento oblíquo pra quem vê de fora. Mas, o que acontece? Na horizontal, o movimento é uniforme. Na vertical, o movimento é uniformemente variado. Então, como na horizontal, o movimento é uniforme, tanto o Daniel quanto o objeto tem a mesma velocidade horizontal. Mesmo esse objeto sendo lançado, pra quem tá olhando daí, ele tá sendo lançado assim, né? É um lançamento oblíquo pra quem tá olhando de fora. Então, o que que acontece? Mesmo sendo lançado, mesmo tendo um lançamento oblíquo, a velocidade horizontal do objeto é a mesma velocidade horizontal do Daniel. Então, eles vão se deslocar, pra quem tá vendo de fora, eles vão se deslocar, ó, na horizontal, na mesma forma, ó. Ó, até que ele volta pra mão. Tá entendendo? Então, gente, o ponto que esse objeto vai voltar é o ponto L. Não vai ficar pra trás. Ah, bora, mas se eu tiver dando rolê de skate, eu pego uma bolinha, alguma coisa, eu jogo pra cima, não sei não se ela cai na minha mão, hein? Calma lá, velho, aí é diferente. Se o atrito não for desprezível, esse objeto tende a ficar pra trás, claro. Você tá indo pra lá, ó, você tem um atrito, pega uma bexiga, pega um papel, amassa um papel, vai andando de skate, eu jogo esse papel pra cima, ele não vai cair na tua mão, cara. Ele vai ficar pra trás, porque o atrito vai segurar. Aí vai existir uma aceleração na horizontal, e ele tende a ficar pra trás. Mas, em situações de lançamento oblíquo, nós estudamos aqui, nós desprezamos a resistência do ar pra poder dar certo, pra poder resolver bem, tá? Então, esse exercício 163, que caiu na Federal de Minas, ele cobrou essa ideia. O movimento na horizontal é constante. Esse objeto mesmo sendo lançado, chega no mesmo ponto que o skatista, tá bom? Então, a resposta do exercício é a letra B. Tô olhando aqui no meu computador. Resposta da letra B. Volta pro ponto de lançamento. Que é o ponto L. Porque pro cara, foi isso aqui que fez, né? Né? Tá bom? Olha aí, meus queridos. Então, ó. www.fisicaparavestibulares.com.br Ok? www.fisicaparavestibulares.com.br Tudo junto, sem acento. Você encontra as listas. Lá, clica na parte mecânica. Dentro da parte mecânica, você tem a cinemática. No cinemático, você tem dividido os pacotinhos de listas. Porque, ó. Eu fiz... Gravei 25 aulas. Então, 25 aulas nesse exercício 163 já. Então, assim. Tem centenas de exercícios lá. Tá tudo organizadinho pra você não ficar uma lista muito grande, né? Listas muito curtas. Tudo detalhado pra você. Tá legal? Então, é isso. E no meu canal no YouTube, você tem resolução de todos os exercícios do ENEM totalmente grátis. Dá um joinha nos vídeos, hein, galera. Inscreva-se no canal. Me ajuda aí, meu. Compartilha os meus vídeos, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo bom pra você. Fica com Deus. E até mais. Valeu.